Força do Fim! Força! O que é? Já te digo! O Sintasouro! O Sintasouro! O Sintasouro! Jogou do nome do Salto de Marques! A segunda vez que foi em primeiro em Periscos! Não foi? Ela caiu o que? Não, mas é que foi esta aqui! Não foi em Periscos? Não! É o Timblanc Vila! Ah sim! Acho que é o Timblanc Vila! O que é? Viu bem? Está bem! Está bem! Está bem! Parabéns! Muito obrigado! Bom enjecimento! Bom enjecimento! Bom enjecimento! Bom enjecimento! Primeiro quero agradecer a todos! Toda a ordem de pesado, porque estava tudo na máxima! Os perigos muito bem montados! As fitas no lugar certo! Simpatia! Simpatia! Muito bem! Em relação ao objetivo, você é uma campeã já acostumada a alugar este pódio! Vinha com esse objetivo? Não! 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 Muitos parabéns à madrinha e à vencedora Lucinda Souza! Não! Não! O Reino do ради da Câmara sulla justina! Obrigado.